Anos de pesquisas comprovaram os inúmeros malefícios provocados pelo cigarro, a saúde do fumante, a saúde de quem está perto do fumante e a saúde dos bebês de mães fumantes. Mesmo assim, o cigarro continua sendo uma droga lícita. Quando uma pessoa traga a fumaça de um cigarro, está inalando mais de 4.700 substâncias tóxicas. Constam entre os ingredientes do cigarro, metais pesados, pesticidas e até inseticidas. Os pulmões dos fumantes e de quem está perto ficam expostos a pelo menos 43 substâncias comprovadamente cancerígenas. Presente na folha do tabaco, a nicotina é a grande vilã existente no cigarro, pois provoca dependências física, química e psicológica. Que estão ligadas à sensação de prazer quase que imediato que ela provoca. A nicotina também acelera a frequência cardíaca e contribui para o surgimento de doenças cardiovasculares. Ela também estimula a produção de ácido clorídrico, causando azia e pode levar à formação de uma úlcera e até ao desenvolvimento de câncer de estômago. O tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, entre elas o câncer e é responsável por cerca de 30% das mortes por câncer de boca. No Brasil, estima-se que 80 mil pessoas morram precocemente a cada ano devido ao tabagismo. A nível odontológico, as alterações que podem ocorrer são maior acúmulo de biofilme dentário devido à diminuição da produção de saliva causada pelo fumo, o que torna o fumante mais propenso a desenvolver cáris, doença periodontal e mau hálito. Por causar uma diminuição na resposta imunológica e na irrigação sanguínea dos tecidos bucais, é comum que fumantes desenvolvam doença periodontal de forma mais agressiva do que não fumantes e apresentem mais recessão gingival e maior reabsorção do osso que sustentam os dentes, com consequentes perdas dentárias. O tabagismo também prejudica a estética por causar manchamento nos dentes, na língua e nas gengivas. Além disso, interfere nos resultados de tratamentos para a doença periodontal, pode causar insucessos em implantes dentários e dificultar a cicatrização de cirurgias. O tabagismo também causa alterações no olfato e no paladar. Por ser tão prejudicial à saúde, o fumo deve ser combatido, tanto entre os que são fumantes, quanto entre as novas gerações, cada vez mais atraídas por dispositivos como cigarros eletrônicos ou vapors, que podem ser tão maléficos quanto o cigarro comum. Para mais conteúdos de saúde, continue acompanhando e seguindo o Sesc nos nossos canais digitais. Até mais!